E não tem falta de aviso não Quem avisa, amigo, é Ninguém brinca com o coração Cê tá arrependida, né? Você achou que eu ia pedir pra voltar E agora coloquei outra em seu lugar Pra mim não tem jeito Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você duvidou de mim Hoje tá aí, sofrendo De recair, de amé, de batendo Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você duvidou de mim Hoje tá aí, sofrendo De recair, de amé, de batendo É um sonho de DNA Falei a você, achou que eu ia pedir pra voltar E agora coloquei outra em seu lugar Pra mim não tem jeito Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você duvidou de mim Hoje tá aí, sofrendo De recair, de amé, de batendo Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você duvidou de mim Hoje tá aí, sofrendo De recair, de amé, de batendo Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você duvidou de mim Hoje tá aí, sofrendo De recair, de amé, de batendo Assiste meus históricos em casa Enquanto eu tô vivendo É um sonho de DNA Amor do B, acende É pra tocar no parede Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você não quis me ouvir A gente te esquecer e você não quis me ouvir Falei que ia te esquecer e você não quis me ouvir